Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, vagabundo? E no beat do BS é som de malandro Maria Motor Se for foguete ela se abre igual uma flor Já se assenha só de ouvir o bololô Maria Motor Se for foguete ela se abre igual uma flor Já se assenha só de ouvir o bololô Deu espaço pra ela, já era, ganhou nas ideias, já quer roletar Vários trechos ela tem na favela, bateu muita perna no lado de lá Da cá pra cá berrada bebê Ai se essa garupa fala assim Já andou de tag esses TF, X, E, E Quero ver quem que leva de bike Maria vem, Maria vai Quem não conhece mulher que te compra Perdeu a conta foi morto demais Maria vem, Maria vai Lá na quebra motor até bonde Só pra ver que bunda volta mais E uma babaxe a esquerda nas fotos Deixa o Zé atacado e é só pra confirmar Que o menor tá revoltado e desabilitado E tendo habilidades pra tocar Nós já falha a pancada do que que filmou Que se é som de malandro O Belly tá tocando Então filma na pancada e calma eu tô chegando Ah então filma na pancada e calma Vá, vá confirmar que a festa tá rolando Hoje eu goleta, quebra e vejo os mano Vejo como o bari e o bailão rolando Na panca de malandro Vá confirmar que a festa tá rolando Hoje eu goleta, quebra e vejo os mano Vejo como o bari e o bailão rolando Ô Maria motor, cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver com a cor do foguetão que nós lançou Ô Maria motor, cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver com a cor do foguetão que nós lançou Ô Maria robô, cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver com a cor do foguetão que nós lançou Ô Maria motor, cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver com a cor do foguetão que nós lançou Ô Maria motor, cê não vai multar no robô Já bota o capacete, que é som de malandro Fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo Pega brisa que o gingado tá morena Cê não vai poderoso pro canto da cena E quando tu quiser a gente vai embora daqui É só tu aceitar o convite por particular Quero você rebolando dançando em cima de mim Então dá o privilégio de te empurrar E quando tu quiser a gente vai embora daqui É só tu aceitar o convite por particular Quero você rebolando dançando em cima de mim Então dá o privilégio de te empurrar Cê tá com a tropa do arranca Kelly Paul é de noibaca Loira da bolota azul eu levei lá no pontuar Mastigando das grandona juntamente a tropa avança Bebe e fuma, não se acanhe um resumo da noite Chama sua melhor amiga, tem licor e tem tequila Pro shot entrar na brisa pra ter se soltar E diz ela que aprecia, que gosta de degustar Melzinho tá na carteira e a maldade não olhar Assinei seu olifã, privacinho Que deixou na bio do Instagram Mas e se você postar nós dois no privé? Tudo vai acontecer Você precisa estar na mira do prazer E quando tu quiser a gente vai embora daqui Você aceitou meu convite por particular Sem lero, lero é só um pente Mando você ir Pago seu Uber e seu preço pra você lucrar E quando tu quiser a gente vai embora daqui Você aceitou meu convite por particular Sem lero, lero é só um pente Mando você ir Pago seu preço e seu Uber pra você bazar Acelera e não para Acelera e não para Vixe, tô metendo marcha Manda localizão gata Que tô indo te buscar De cara fechada Eu pa até aqui na hora Não sei se se importa Te faço convite pra se aventurar Carolina Herrera Eu sei que ela gosta Pra ter queixa de puta Essa bandida rouba meu coração Desce chama na tensão Cheio na palma da mão Ela dá do jeito maloqueiro vilão E quando tu quiser a gente vai embora daqui É só tu aceitar o convite por particular Quero você bolando dançando em cima de mim Então dá o privilégio Olha que cavalando Essa bandida me fez viciar Louco sempre com jeito marrento de não se apegar Safada caprichou no decote Quer sentar, quer dar golpe E me mostrando seu dó Te jogando a bunda se despindo pra mim Afinidade gera intimidade Quer acabar na cama com você pedindo tapa com vontade Hoje eu vou sem massagem, puxo seu cabelo Olhar de maldade, hidromassagem Pra tarada se sentir bem Primeira dose ela começa, já quer cavalgar Segundamente apaga a luz, vai se soltar Terceira quer mais uma vez Ela já se satisfez Mas ficou viciada no que a gente fez Primeira dose ela começa, já quer cavalgar Segundamente apaga a luz, vai se soltar Terceira quer mais uma vez Ela já se satisfez Mas ficou viciada no que a gente fez Diretamente é... Responde lá pra... Já bota o capacete que é som de malandro Fechou? 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 Peito ou respeito, ó vagabundo? Ouvindo o beat do BS que é som de malandro Que eles me pediram pra travar toda essa guerra Como eu vou travar uma coisa que vocês começaram? Agora recuro cada um com essa panela O meu bloco sabe que o seu é só mandado E nesse caso Não quero amizade Ainda mais com esses falsos Não quero do meu lado o espírito carregado Se eu to de Hugo boy Só não fala que eu sou boy Porque eu ensino a vida e to com as cavala do lado Se é pra fala de cavala Eu to com o meu crocodilo Um animal domesticado Se quer dar fica a vontade Se não quer tchau Obrigado Que eu quero do meu lado Aquelas que são garratas Mas não pago uma balaca pra liberar a tabaca Que minha tropa ta na pista E a sua pitbull de raça Oi a sua pitbull de raça Que ta na pista pra quê? Não to ai pra render Ver meu dinheiro girar Ver a minha na pista eu vou fazer chorar Ver o meu mano e ela sarra na cara Ouve meu plano e ela quer se entregar Todos os anos aí nós vai tá Vivendo, aprendendo e só merecendo O que Deus vai dar Yeah man Hoje eu só tô em busca das de cem Eu sou abençoado também Aquele piquizinho sabe que ela vem Querer dar um rolezinho na Mercedes Ben É só olhar pra nós que vai ver que é o trem Yeah man Hoje eu só tô em busca das de cem Eu sou abençoado também Aquele piquizinho sabe que ela vem Querendo um rolezinho na Mercedes Ben É só olhar pra nós que vai ver que é o trem Tu vai ver que é o trem Que ta na pista pra quê? Não to ai pra render Ver meu dinheiro girar Ver a minha na pista eu vou fazer chorar Ver o meu mano e ela sarra na cara Ouve meu plano e ela quer se entregar Todos os anos aí nós vai tá Vivendo, aprendendo e só merecendo O que Deus vai dar Yeah man Hoje eu só tô em busca das de cem Eu sou abençoado também Aquele piquizinho sabe que ela vem Querendo um rolezinho na Mercedes Ben É só olhar pra nós que vai ver que é o trem Yeah man Hoje eu só tô em busca das de cem Eu sou abençoado também Aquele piquizinho sabe que ela vem Querendo um rolezinho na Mercedes Ben É só olhar pra nós que vai ver que é o trem Tu vai ver que é o trem Já bota o capacete que é som de malandro Fechou? Fechou? Feito ou respeito a vagaburra Veja Esse é o USP, se não conhece, então venha conhecer É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé, e hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar, e o jacaré pra combinar Mãe eu te prometo que te trago uma melhora Vem ter que trampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da Dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou, eu sou vitorioso Superação, e os cria do morro, tá felizão Só churrascada, felicidade exala Hoje nós tá bagaça, foi na oração Nós é a prova viva, que veio das quebradas Um grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva, que veio das quebradas Um grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Um Etafé Cruz Verão Da favela Que matemão e purê Um Etafé Cruz Verão Da favela Que matemão e purê É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé Hoje tem de sobra pra usar Nike quatro mola pra pissar E os jacaré pra combinar Manhã eu te prometo que te trago uma melhora Sem ter que trampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da fila Pra realizar o sonho da Dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós regole o fruto de vencedor Ter minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação E os cria do morro Tá felizão Só churrascada A felicidade exala A felicidade exala Hoje nós tava caça Foi de coração Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Muita fé Pros verão Da favela Que mata e morre por ela Muita fé Pros verão Da favela Que mata e morre por ela Ave Maria Ave Maria Esse é o Will SP Se não conhece Então venha conhecer O Will SP Pega Sou atrás dessa meu patrão É a Quartel World Deixa quebrar Diretamente é Instante Lovefuck Instante Lovefuck Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou? Feito ou respeito Ó vagabundo Lê, 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 lê Só gratinão Nunca esqueça de quem deu a mão No seu momento de precisão Seja água, incentivo ou um pão Só gratinão Nunca esqueça de quem deu a mão No seu momento de precisão Seja água, incentivo ou um pão Tá guardado no meu coração Quem fortaleceu e deu uma atenção Os pais serão quem me deu a mão Tama em forma de gratidão Fazer ruim ou momentos bons Fazer ruim ou momentos bons Obrigado por tudo meu mano Saudade bate forte no meu peito Tô de pé firme aqui sempre lotando Buscando o melhor pros herdeiros A vida é cheia de surpresas E você se foi uma noite dessa Saudade amigo pureza Você lá em cima faz falta na terra Só gratidão Meu irmão Boa saudade De você Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No momento da sua precisão Seja água, incentivo ou um pão Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No momento da sua precisão Veja bem Quem corre com você merece lealdade Quem fecha 10 a 10 Transmite a verdade O reconhecimento e a fidelidade Pode contar nos dedos quem é de verdade Sou grata quem tava comigo Quando faltou até o da feira Lembrou que eu necessitava O glória enche a gelacia Amém Deixou nós por aqui a dor Bateu Fez replete Saudade Faz chorar Lembranças de um amigo Amém Deixou nós por aqui a dor Bateu Fez replete Saudade Faz chorar Lembranças de um amigo Eu me lembro bem de quem fortaleceu a corrida Na luta, na batalha Me ajudou a caminhar Vários conselhos, ideias De uma loca a mil graus Queria que você tivesse aqui pra desfrutar comigo Ô meu amigo Hoje a saudade veio me maltratar As lágrimas rolam Mas eu sei que você tá em um melhor lugar Sua família tá bem Nós tá firmão Só a tua falta que dói Nunca vou esquecer da sua lealdade Parceiro Olhe por nós Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No seu momento de precisão Seja água, incentivo ou um pão Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão No momento da sua precisão Seja água, incentivo ou um pão Só gratidão Só gratidão Nunca esqueça de quem deu a mão Só gratidão Já bota o capacete que é som de maladro fechou 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 Seja água, 일이 se na presque Ficou Fechou foto no banheiro, e borrou toda lupa com o seu batom vermelho, ela tá sorridente que hoje vai tocar minha áudio, vou tá perdido nela na neblina da Ferrari, vai encontrar duas novinhas na porta do baile, se alimenta mais cedo pra poder me dar mais tarde. Tem umas que me tromba no camarote infinito, o dinheiro não cabe é melhor cartão sem lixo, na saída da noite eu virei aço de TV, vai, faz a fila e cola só que vai foder E tudo que ela quer, nós tem de abusar, tira a blusa Nas preliminares, my love me usa Martini e Shondon na suíte, a kusa Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema Sacanagem extrema Elas querem conhecer os caras, vem bebê Alucinante pra mente, after sempre prevê Então encolhe o celular, tapa na bunda delas De vestida em ser calcinha, de Uber sobe a favela Perguntou do meu cordão Se é euro e quantos quilos, pega com a palma da mão Viu que o bagulho é maciço e o pingente giratório Mais uma do cutim que vai entrar no repertório Nas costas fala bosta e eu sei que eu incomodo Vai reclamar com Deus porque eu tenho um propósito Vai reclamar com Deus Mais um papo reto Mas isso não existe, quer colar comigo Maloqueiro de gripe De quando cê passa na rua todos falam La 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 Cê bela, salseira outra vez Curtim que cê fez, envoada de novo Deixa as mina louca de licor 4-3 Whisky escoceise, todo mundo bem louco O foda que ela gosta da parada O coro com menos presença tudo pelada E a ré sabe que ela facilita a vida de artista, vida cara Tem a cara de santinha perversa tarada Cor do reluzente brilhou sua retina Olhar de maldade pantera felina Sei todos macete pra te conquistar Mas não vai sozinha que o cuti tá lá Eeeeh, só não tem espaço pra quem pegar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Eeeeh, só não tem espaço pra quem pegar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Mano que loucura Ela na cama ela já tão de cor e sunga Tá toda malandra pedindo tapa na bunda Pulando a catraca ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado cê curte chamar umas amiga MD na água pra te vá pro moda anima Se elas querem beber tomando 4-3 pras mina Quatro tempas mina é Faço ter energia registrada nas carteira Se não for com a cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam a pau inteira E eu já perguntei se elas aguentam a pau Quem é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do Coutinho pesado e o que eu penso pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os favelando Fogo de maluco num pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregaço Liga nós! Beat do Coutinho quer brisa? Liga nós! Se elas querem chapar pode pá Liga nós! Norte, Sul, Leste, Oeste, nas quebra até se prevai Liga! Liga nós! Beat do Coutinho quer brisa? Liga nós! Liga nós! Se elas querem chapar pode pá Liga nós! Norte, Sul, Leste, Oeste, nas quebra até se prevai Chega é com bico verde As visa viram é que hoje é no macete As que tá pro crime e as que tá com sede Vai dar tapa na sua cara vai te chamar de tarada Se quiser te amo de amor te juro eu não sou desse Vai fazer subir balão, saca dos navão Puta vai no chão que eu vou gozar na boca Vai só comendo bucetão, peca o sol do bom O céu tá azul igual a cor das folhas Vai no giro, vou te mostrar como o salto tá lindo Então embarca no esportivo, aproveita a viagem Sorriu, danço, suspiro, eu te apresento o vale Então a China vai no giro, vou te mostrar como o salto tá lindo Então embarca no esportivo, aproveita a viagem Sorriu, danço, suspiro, eu te apresento o vale Acende aquela da braba que ela já fica pelada Jogando pros cria cheia de tesão Sete do cotinho que te causa alucinação Então vem sem medo eu sei que é seu sonho Tá com os cara que te comem banca E na vivara gasta tudo final de semana Tá no pião de maloca, onde se cola, book rosa lá vão ter Então vem que nós paga cachê Baby tá mó lua, ela vem de biquíni semi nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Vai sentar pros cria que fode seu vício Baby tá mó lua, ela vem de biquíni semi nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Revoada do coach e sei que é seu vício Ela disse que vai dar pro parceiro Fica a vontade que a festa é de maloqueiro Bitch vem de monte e nunca tá sozinha Juntas amiguinha do trampo que gosta de salseiro Raca pra nós fica melhor Pede que é que fode sem dó Eu sempre cheiroso essa vez de D.O. Amo e tenta manter contato, costa do jeito que eu como e que eu trato Pack de cone, só gold da Johnny Bandida ou é o combo Só tem malotinho de cem Salserinho cas neném Pack de cone, só gold da Johnny Bandida ou é o combo Só tem malotinho de cem Salserinho cas neném Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate ela desce me olhando com cara de chuga Vai dançando da forma que a gente gosta A bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Ela vai no quadradinho Deixando pra mim Mostra que nasceu pra isso Oh 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 E ela vai no quadradinho Deixando pra mim Deixando pra mim É gostosa Poderosa Poderosa Sete do menor prodígio Hoje o curtir faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de lobo guaró Busca de galas garopa também Faz essa nota de dar Sem humildade cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar Que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar escutando meu som Soprando a fumaça pro escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer e não tem outra opção Já vi pobre enriquecer e boy vender mansão Já vi louco consciente pilantraqueação A vida é louca e dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência a cada ocasião Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível parecer piada Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Vou cravar a bandeira do meu funk no mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível parecer piada Já bota o capacete que sou de malandro fechou? Peito ou respeito a vagabundo? E aí, tá ligado mano? Primeira média, primeira média Um brinde pra todos maluqueiro presente aí E pra todos merecedor que fiz pra merecer, tá ligado mano? E aí, de final de ano, de pura positividade mesmo Escuta aí ó, que é o TCO Bruninho daquele jeitão pesadão Que cê está ligado, mas só pra confirmar Esse é o papo Só vai viver da nossa água quem passou sede comigo Foge pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando os cinco era pra fumar um fino Hoje em real nós nem se fala e só manda os cotequilo Pra falar do meu glock tá mandando tiro Com nós não cola safado e nem vai colar o zinro Porque quem tá é nós E se não for vai tá ligado Salve pros heróis Embala no safado Só gajadão de glock Vê cê emocionado E se eles perguntar quem é cê pode falar que é o brabo Olê 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 A bande do moleque Chave, Drac e GSP Olê 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 A bande do moleque Chave, Drac e GSP Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drac, jazz, fio Uli, 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 uli E só pra confirmar quem tá é o Bruninho, o Tc Só vai viver da nossa água quem passou sede comigo Forte pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando os cinco era pra fumar um fino Hoje em real não é nem se fala e só manda os dois de quilo Pra falar do meu glock tá mandando tiro Com nós não cola safado e nem vai colar o zinvo Porque quem tá é nós e se não for vai tá errado Salve pros heróis, embala no safado Só rajadão de glock nesse emocionado Se eles perguntar quem é cê pode falar que é o brabo Uli, 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 uli E só pra confirmar quem tá é o Bruninho, o Tc É que esse dia foi abordado, meu mano, mal fita Só ideia contraditória pela partida por cê tem passagem Tem DVC Já fui me preparando, o preconceito ia acontecer Tava com dois parceiros no momento do ocorrido Um conheço desde infância, o outro trampa comigo Meu carro trancado já bota o capacete Já bota o capacete que eu sou de malandro fechou Ô neguinho cê dá um trampo, o que cê faz com esse maluco Já ouviu aquele ditado Tá com o porco, vai comer lavagem junto Mas olha meu senhor, cê tá meio equivocado Esse maluco aí, tá me dando até trabalho, ele é artista Artista? Ele é modelo? Que que ele faz? E por que ele tá na favela ser artista? O moleque manda um som em cima do tambuzão E é cria desde pequeno sintonia no moão Quanto que ele ganha você sabe me dizer Isso é um particular dele então não tem porque eu saber Mas sei do acordo que o parceiro tem comigo Mesma fita com a quebrada e mesma fita com os amigos Peço pra Deus só proteção Pra poder desfrutar de todas minhas conquistas Longe de toda opressão Peço pra Deus só proteção Pra poder desfrutar de todas minhas conquistas Longe de toda opressão Pela autóvela Esse é o Favelian Sensato destino da vida Foi traçado pela força de vontade E nós vai pra cima dos problemas Que a cabeça é guida Encarando os inimigos e as adversidades Somos mais forte que qualquer percílio Que tenta desanimar, mas nosso sonho é maior A bicicleta fez parte do meu ciclo A persistência me trouxe a alma Quanto final de ano eu passei na favela Esse ano vai ser diferente Tô embarcando de meca pra ilha bela Alcancei minha meta de uma forma inteligente Quanto final de ano eu passei na favela Esse ano vai ser diferente Tô embarcando de meca pra ilha bela Alcancei minha meta de uma forma inteligente De lama lancha, de aboiana sorayama De lata drama, 18k prata italiana Dinheiro é detalhe, karate band Primeira instância, filho da humildade Nunca será praticante de arrogância E o que era bike, hoje é na vez voaçante O enrego, canela cinza De meca, vermelha sangue Pra mostrar pros favelados Que por mais que o sonho seja grande Deus é milagroso e gigante Várias desmereciais O meu kit dá fatal E paga o papo jacaré que importei da França Quem desfez quando era cotina e limão e sal É o meu kit que tá do lado pra beber pro conor Quanto final de ano eu passei na favela Esse ano vai ser diferente Tô embarcando de meca pra ilha bela Alcancei minha meta de uma forma inteligente Quanto final de ano eu passei na favela Esse ano vai ser diferente Tô embarcando de meca pra ilha bela Alcancei minha meta de uma forma inteligente Eu sei que te assusta Minha presença e tô ciente Dos perigos, nós nem liga pra esse tipo aí Tabuleiro de covardes, corja de serpentes De mim passar longe, Deus que tá na frente Eu tô brindado forte contra essas maldades Muito aprendizado nesse tempo de passagem E tudo aquilo que você quer, você pode obter Basta crer em Deus e vai buscar aqui Falte em tudo, menos força pra lutar Não importa o sonho, você vai realizar Poucos acreditam Só eu sei o quanto choro Madrugadas, acordado, problemas em casa Diversas barreiras, mas eu vou Eu vou buscar meu sonho Poucos acreditam É óbvio Só eu sei o quanto choro Madrugadas, acordado, problemas em casa Diversas barreiras, mas eu vou Eu vou buscar meu sonho Lute Persiste Nunca desiste Sua hora vai chegar, maloqueiro Vai por nós Favelado sonhador, sou sim Pode falar, mas não te escuto daqui Eu sei que te assusta a minha presença aí Tô ciente dos perigos, nós nem liga pra esse tipo aí Tabuleiro de covardes, corja de serpentes De me passar longe Deus que tá na frente Eu tô brindado forte Contra essas maldades Muita aprendizado nesse tempo de passagem E tudo aquilo que você quer Você pode obter Basta crer em Deus e vai buscar Que falte em tudo, menos força pra lutar Não importa o sonho, cê vai realizar Poucos acreditam, é óbvio Só eu sei o quanto choro Madrugadas, acordado, problemas em casa Diversas barreiras, mas eu vou Eu vou buscar meu sonho Poucos acreditam, é óbvio Só eu sei o quanto choro Madrugadas, acordado, problemas em casa Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte A ver se... E aí DJ GM Que a mandrake, mandrake na foto Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povinho, tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece hein Veio do fundão da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio E cure essa nação Do povo sofrido da periferia Já bota o capacete que sou de morango fechou Mesmo sofrendo tá com sorriso do rosto Mesmo sofrendo tá com sorriso do rosto Mesmo sofrendo tá com sorriso do rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povinho, tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração Esse merece, hein? Veio do fundão da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio E cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio E cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com sorriso do rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com sorriso do rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com sorriso do rosto O vira-lata fez a prata vira ouro E eu me sinto orgulhoso E eu me sinto orgulhoso Que cê lagou, revolve e tá cantando agora Cê desengola, né? Pois cê é uma loca Eu sei que cê rocorre e que cê desengola E cê não mexe o lock, mexe o pé na porta Que cê lagou, revolve e tá cantando agora E desengola Pois cê é uma loca A vida é um trecho, eu corre louco Cê sabe o bagulho é doido E nós é muito mais ainda Louca, tô num giro muito doido Fazendo um troco pra poder mudar de vida Já vi, se a vida faz o que quiser bandido Eu tô pelo Omni, tacando fogo na mata A vida que hoje vai ter revoada Que eu vou tá com meus quebrada daquele jeito Cê não imaginava Pica, picadilha diferenciada Eu pumei outro bateado e ela confirmou quem tá parceiro Daquele jeito muito diferenciado Então vai freestyle mesmo pra confirmar que vai verdadeiro Pica, picadilha diferenciada Pumei outro bateado e ela viu Que cê foi o primeiro Pra confirmar, vai no freestyle pra confirmar que os muleque tão Daquele jeito Eu sei que cê rocorre e que cê desengola E cê não mete o lock, mexe o pé na porta E cê lagou, rebote, tá cantando agora Irilingó, pois é, maloca O que no beat do BH é só de malandro A vida é um trecho ao corre louco Cê sabe o bagulho é doido E nós é muito mais ainda Louca, tô num giro muito doido Fazendo um troco pra poder mudar de vida Me avisa, a vida faz quem quiser bandido Eu tô pelo OVNI Tacando fogo na mata A vida que hoje vai ter voada Que eu vou tá com meus quebrada daquele jeito Cê não imaginava Pica, picadilha diferenciada Eu pumei outro bateado e ela confirmou quem tá parceiro Daquele jeito muito diferenciado Então vai pro Instagram mesmo pra confirmar que vai verdadeiro Perica, picadilha diferenciado Pumei outro bateado e ela viu Que cê deu primeiro Já bota o capacete que é só de malandro Fechou 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 Me Fechou 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 Cantando agora, iriririgo, pois é, malandro O que no beat do Beate é só de malandro DJ Aladdin, o gênio dos beats Malandro vai tranquilicão, um olho no peixe, outro no gato Quem tá mostrando fica parado, liga os aliado Fala que tem brejo destilado, e a Tamera e Juana com tabaco Que agora os maloqueiros giram o mundo inteiro Queimam o verdadeiro e nem pensa ainda vez pra safado Maloca acorda cedo do cór e não pode ter medo Na velha já dei um beijo, tô partindo forte abraço Minha mãe foi a única que acreditou que eu ia chegar De manhã sempre deu a benção pra me abençoar Comédia tava na torcida de me reparar Vai ter que aceitar, dá brota pra matracar Que agora o dono da festa Falou que não pôr colar ramelas, pá te joga check Bebe gin com as mãi perversa, só não pôr gravar Só vai poder participar quem encostar na festa Salcerão, clima de maloca Do jeito que ela gosta pra jogar o mundão Salcerão, whisky baseado Sal grosso pro mal olhado e muita luz de mão Salcerão, clima de maloca Do jeito que ela gosta pra jogar o mundão Salcerão, whisky baseado Sal grosso pro mal olhado e muita luz de mão Fechou, ouro no cordão, foco nos balote Hoje eu sei que a minha família anda firme e forte Vários na contenção, tô em busca do pacote Pode crer, tem nada a ver, eu não virei os holofotes Diamante da lama, pedra lapidada Conquistando a fama, uma joia ara Sempre em busca do progresso Eu sigo a caminhada, mas aqui o bagulho é louco É só progresso, aqui não muda nada Eu vi menor crescer a favela Só ir pra ver o lado vencer a vida de MC Agora que eu sou artista, notícia na mídia Na capa de revista aqui no Itaim Vivi Mas tá vivendo no estilo GTA, folgando com as gata Devido pra comemorar com a bandidosa foda Vivendo no bem-estar, já não quero ir pra casa Eu nasci pra decolar e tô batendo o rádio Salcerão, clima de maloca Do jeito que ela gosta Pra jogar o mudão Salcerão, uísque baseado Sal grosso pra uma olhada E muita luz em mão Salcerão, clima de maloca Do jeito que ela gosta Pra jogar o mudão Salcerão, uísque baseado Sal grosso pra uma olhada E muita luz em mão Tá formado tiroteio, chuva de dinheiro Atacante nato furando o bloqueio Atirei tiro certeiro, fogo no ponteiro Garipando os dólar pra fumar o estrangeiro As gata siliconada, quer os maloqueiro Nós amassa a placa dessas loucas no puteiro Pois nós tem força na batalha, se tenta nós te arregaça Nós te leva nas ideias e você se arrasta Fogo no ice, fogo no durraca De Lamborghini Urus ninguém ultrapassa Puxa pé de passa, chapou que nós faz fumaça Lembro de 2011 nós caburando na praça Fogo no ice, fogo no durraca De Lamborghini Urus ninguém ultrapassa Puxa pé de passa, chapou que nós faz fumaça Lembro de 2011 nós caburando na praça Vou dançar de plano, vou de meia meia Não faz cara feia, quem tá no toque é os cara do momento Tilo pra titano, bonitão nos pãs Havaiana na areia Na beira da orla de nave tomando vento Agradeço a Deus, ei mãe Tudo que eu tenho hoje é mérito de oração Acreditei no amanhã E o funk fez morada no meu coração Pega os moleque no pódio, elas pede fora Nós baguncinho depois nem olha na cara Levo uma porque posso, só quero o que é nosso Superação pra quem não tinha nada Pega os moleque no pódio, elas pede fora Nós baguncinho depois nem olha na cara Levo uma porque posso, só quero o que é nosso Superação pra quem não tinha nada Salzeiro, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salzeiro, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada e muita luz de mano Salzeiro, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salzeiro, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada e muita luz de mano Salzeiro, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Salzeiro, uísque baseado, sal grosso pra uma olhada e muita luz de mano Salzeiro, salzeiro, clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundo Esse é o Faberio Se a vida já foi foda, então já que hoje tá fofo, eu vou fuder com luxo Não vi ninguém quando não tinha um arroz no prato Não vi ninguém chegar com copo de água ou suco Agora que tá até do voce, quer criar fofoca Mas pra zerporva, grito alto, pau no cu do mundo Longe de derrota, perto de triunfo E tiro o cachorro, coração vagabundo E na banca não cola intruso Só quem fecha junto, distante de tumulto Só mano de futuro, que tá plantando progresso Pra colher lucro, e pra inveja é dedo do meio Chuva de muro E na banca não cola intruso, só quem fecha junto Distante de tumulto, só mano de futuro Que tá plantando progresso pra colher lucro E pra inveja é dedo do meio Chuva de muro E na banca não cola intruso, só quem fecha junto Distante de tumulto, só mano de futuro Que tá plantando progresso pra colher lucro Pra inveja é dedo do meio Chuva de muro Diretamente, restante de labfuck Restante de labfuck Conheço uma mina que roubou meu coração E a maior tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e assumo Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Solto pelo mundo Que não é cabelo vou E me desculpa, baby, não é desrespeito Mas eu tô solteiro Tô de volta pras caixão Anime, verão Solteiro no mundão Praia da solzão Ativo o foguetão Joga a lancha no mar Enche de puta gostosa Só pra eu voar Deixa a inveja falar Minha ex tá ligando Não vou atender e não vou retornar Voltei pras puta Em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei pras puta Em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Novamente De peão com as puta Dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca Que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda E levando atendente Falando atendente Essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde Que a derr é quente Que tem umas amiga pra fuder com a gente Só tô no aguarde Tô pronto no pé E a hora que ela der Eu salvo o bonde Pra esquente Só vai me ter por hoje Se é que cê não entende Se a linguagem é ser safada Ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costas de pé Imagina meu bom novamente a função Os maloqueiro bom na bala da missão Pê queiro cola não Endereceado em mão É nóis ou vacilão Que ela me impede em sequência De tapa na bunda safada Quando tá maluca comigo Falou que é magrinho com cara de bandirinho Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me impede em sequência De tapa na bunda Quando tá safada maluca comigo Falou que é magrinho com cara de bandirinho Cheio das tatuagens queimando o verdinho Voltei pra esportar em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei pra esportar em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Cê gosta que eu pego firme? Quer tomar tapa na bunda? Se pressiona no requinte por isso Que ela perturba? Sei que amor é ilusão Por isso nesse verão Quero várias que não presta Que só tá pelo carvão Bem amor, cê sabe que nós tem o dom Não liga mais pra lata velha Que é só dá pra mucilão Liga não vou atender Retorno e jurerê Quando faz o caster club Bebê melhor do que você Cê gosta Do meu jeito maloqueiro Sei que cê se mora Bonitão na flor da idade de nave na hora Pras bebê um piripato Pros lock é nocaute Nós vivem bem na tranquilidade Chutei o bode Eu não quero saber de nada Eu não vou mais no cacete Eu sou sócio da Kiara Se liga vai ter perdido Com a amiga na madrugada Tá no rolê com o amigo Que é rico Mas nem trabalha Olha pra cara do gordinha Que diz que me ama Mas é uma carteira Mas tá comendo todo mundo Porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa Quando passa ela nem quer saber Mas antes de eu cair Prometo vou comer você Mais de seis Puta cabuna na out Mais de seis Fuga constou na civil Cornete Mais de seis mil é patrimônio dos moleque Novo rico bagunçando lá do leste Sem amor, sem valor Sem o motor na solidão Sem humor, sem favor Machucaram meu coração Compaixão só se for na dose de Jack Na fumaça do beck E o ronco dos trovão Voltei pra esputar Em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei pra esputar Em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Tentei ser o homem da sua vida e furpiar Guerra de ego só trazia o peito do menor Novamente na putaria E fica dominar Liberdade cantar Não sou mais de uma só Uma dose de ilusão Namor Doceficção E pra quem desvalorizou nós Play 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 Quase mil Joguei na avenida Rolaterapia No giro da quadrilha Desbaratinado De olho e puxado Cagota do lado Fumando um baseado Então diz aí Yeah Qual delas não quer gozar forte pra MC? Ela sabe onde é o perigo e quer morar aqui Valeu, falou, bye bye Eu não te quero mais Ligue e chora Até em para Pra ter o garbinho do pai Voltei pra disputar em pleno dezembro Minha ex não me atura O couro tá comendo Voltei pra disputar em pleno dezembro Minha ex não me atura O couro tá comendo Diretamente Restante love fuck Restante love fuck Run, run Oh, dealers are gonna be Diretamente Restante love fuck É o Akabuts, porra Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tá tão linda Só que tu mais linda ainda De todas as amigas Sua sentada é a preferida Malvada, rotiça Mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham A mais se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar Pra não se machucar Ah, não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham A mais se amar Ah, vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer Descer Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem Manda uma mensagem Cola no QG Vou te liberar Pra subir e descer Vida Não te tá tão linda Só que tu mais linda ainda De todas as amigas Sua sentada é a preferida Malvada, rotiça Mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham A mais se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar Pra não se machucar Ah, não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham A mais se amar Ah, vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer Descer Vai ter que descer Vai ter que descer Vai ter que descer Eu acabei de ser Diretamente é Restante lá do faca Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou? Peito ou respeito Ah, vagabundo Tchau, tchau 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 Tchau